Eu tenho certeza que você sabe que lançou aqui uma nova atualização aqui no Brookhaven, que trouxe aqui esse evento Que tem aqui o fácil, difícil, médio, extremo e também insano, né? Que vem, ele tem aqui um carro muito interessante aqui no Brookhaven E hoje eu quero fazer aqui esse evento pra ver se eu vou conseguir aqui esse carro, sabe? Eu quero aqui testar esse carro do Brookhaven pra ver como que ele é E também eu quero ver aqui todos os segredos da atualização aqui do Brookhaven, sabe? Tá, eu vou pegar aqui meu carro aqui do Brookhaven e doido, eu vou pegar aqui o da atualização, sabe? Que no caso é exatamente esse daqui, sabe? Não que sim, esse carro ele é novo e doido, ele é que dá atualização, sabe? Mas doido, eu preciso aqui de uma pessoa pra me ajudar aqui no Brookhaven, sabe? Nossa, eu passei direto, né? Não, deixa eu voltar aqui atrás, véi, aí voltei desse jeito E véi, tem um, tem os jogadores aqui Ô doido, você aí, véi, vem cá Ele disse aqui, ahn, você copiou a minha casa Doido, esse jogador aí, eu acho que ele não copiou não, tá? Ele disse ali, não foi eu não, foi meu primo Eu quero só ver aqui o que vai acontecer, sabe? Ele disse ali, foi você sim Hashtags Ô véi, vem cá, sabe? Não, ele, ele tá exatamente aqui, véi Ele saiu daqui de novo Não, o jogador tá vindo aqui Ele disse ali o que, véi? Ele disse ali, eu juro que não fui eu, me deixe em paz Tá, vou pegar aqui, esse jogador aqui no carro Aí, vem cá, doido E véi, tu vai ter que me ajudar nisso daqui, sabe? Não, ele disse aqui, e aí? Tá, deixa eu vir aqui no início aqui do Brookhaven Porque, véi, a gente tem aqui uma missão pra fazer, sabe? Eu disse aqui, tu quer me ajudar numa missão, doido? Não, porque se ele quiser, doido Eu vou entregar aqui uma missão pra ele fazer aqui Urgente aqui no Brookhaven, tá, véi? E ele disse aqui, sim Tá, seguinte, véi Eu preciso aqui que você seja meu motorista aqui do Brookhaven Porque, véi, meio que eu vou precisar aqui Que, tipo, ele dirija aqui o carro, sabe? Eu disse aqui, pegue um carro E vamos fazer o evento insano, tá, véi? Não, eu tô falando aqui sério, tá? Ele pegou esse daí? Vê, esse daí mesmo já serve, tá, véi? Ele, ele tá vindo aqui no início, não sei o que, véi Não, ele, ele me trouxe aqui, doido Eu vou pegar aqui o evento insano do Brookhaven Que, no caso, é exatamente esse daqui, sabe? E, véi, o jogador, ele, ele tá vindo aqui também, não sei o que, véi? Não, o que que foi? E ele disse ali, tem certeza? Doido, certeza? Eu tenho, tá? Eu disse que eu tenho sim Porque eu sei algumas localizações Ó, véi, que nem essa daqui, sabe? Não, tá vendo aqui, véi? Tem um doce exatamente aqui Aí, acabei de pegar um aqui no Brookhaven Ele, ele pegou ali também, não sei o que, véi Tá, véi, eu tenho que descobrir aqui onde é que tá o resto, sabe? Ô, véi, vem cá, sabe? Não, porque eu tive aqui má ideia Não, ele mandou aqui esse emoji e disse ali que? Não, seguinte, véi Com dois andares aqui no Brookhaven A gente vai conseguir ver mais, sabe? Eu disse, desse jeito dá pra ver mais doces E tente achar aí de cima, sabe? Não, porque eu só achei aqui um doce aqui no Brookhaven até esse momento, né? Tá aí, véi, pra você que não sabe Olha, tem um aqui Tá, não tem, né? Olha, tem um local que provavelmente deve ter esses doces, sabe? Não, porque se não tiver aqui, doido Eu simplesmente, eu não vou acreditar, sabe? Aí, peguei esse item aqui do Brookhaven E, doido, eu tenho certeza que deve ter algum item exatamente aqui em cima, sabe? Tá, deixa eu vir exatamente aqui, véi Tem ou não tem? Ué, não tem? Tá zoando, né? Ó, será que aqui dentro ele tem? Eu também não tenho, né? E ele disse ali que tá difícil Ué, mas tu não tá fazendo nada Eu disse que tu não tá fazendo nada, sabe? Não, e eu não tô nem zoando, tá? Doido, ele tá olhando aqui Ele disse ali Ok, eu vou procurar nos prédios Tá, vai lá, doido Ele tá indo exatamente ali, não sei o que, véi Não, mas eu tenho que achar aqui onde é que tá o resto, sabe? Tá, eu tava olhando aqui essa parte E realmente não tem nada, sabe? Não, e eu não tô nem zoando, tá? Não, mas, doido Ele tá vindo exatamente aqui Ele disse ali o que, véi? Ele disse achei Tá aí, onde é que tá, véi? Eu disse aqui, cadê, sabe? Não, porque se ele achou, véi Tem que ter aqui uma localização, sabe? Eu tô seguindo ele aqui E, véi, esse modo insano Ele é muito mais difícil do que parece Não, e eu não tô nem zoando, tá? Nossa, ele tá indo aonde, véi? Vêi, ele tá indo aqui muito longe Aqui no Brookhaven Aí, cheguei Ele tá vindo aqui dentro, não sei o que, véi Cheguei aqui também, sabe? Tá, mas... Ah, pra vir aqui Deixa eu vir exatamente aqui E, doido Nossa, realmente tem um aqui, sabe? Não tá vendo isso, doido Ele chegou exatamente aqui Aí, peguei um, né? Eu disse que não tem mais não, doido Não, porque, véi Deve ter, né, doido? Ó, tipo, nessa parte, sabe? Não tem não, né? Doido, ele tá olhando aqui Aí, deixa eu vir exatamente aqui Aí, atravessei Ô, doido, vem cá também, sabe? E ele disse ali Esqueci de pegar Ah, tu esqueceu, doido? Não, tá zoando, né? Não, vou deixar ele ali pegando Porque, véi Eu tenho que ver que um dia Que tem mais desses, desses itens, sabe? Não, porque realmente, doido Sumiu, né? E, véi, tem um jogador vindo aqui Ué, o que que foi? Ele disse ali Posso ajudar você? Tá, eu disse que sim, né, doido? Não, mas Eu disse que no quê? Não, como é que ele sabe Que eu preciso aqui de ajuda, sabe? Ele disse ali Eu tô fazendo insano também Eu procuro aonde? Não, seguinte, doido Eu vou pegar aqui esse carro Aqui do Brookhaven E, doido, você vai vir aqui também, sabe? Eu disse que vamos juntos achar, sabe? Não, e eu tô falando aqui sério, tá? Doido, ele tá olhando aqui Chegou esse jogador, né? E ele disse ali Que é você, não? Tá, seguinte, véi Ô, você aí, doido? Eu disse que você aí, doido? Ele tá olhando aqui, não sei o que, véi Tu vai procurar aí Ah, deixa eu ver, doido Não, tu vai procurar ali no aeroporto Ali do Brookhaven Eu disse que vai no aeroporto procurar, sabe? Não, e eu tô falando sério, tá? Ele disse ali Ok, chefe Vai lá, sabe? Não, ô, jogador Seguinte, vem cá Que doido A gente vai procurar aqui Nessas lojas aqui do Brookhaven, tá, véi? Ó, seguinte Tu vai começar exatamente aqui E eu disse que comece aí, tá, doido? Eu disse aqui E eu começo lá atrás, sabe? E ele disse ali Ok, eu vou começar Boa sorte aí, doido Porque, véi Eu te garanto que tu vai precisar, tá, véi? Ele tá subindo ali, não sei o que, véi Eu vou ter que começar a procurar aqui, sabe? Não, eu vou pegar aqui esse item Aqui do Brookhaven Exatamente esse daqui E, doido Eu vou ter que pegar aqui o cofre, sabe? Tá aí Aqui não tem nada Como é que é? Eu aproveitei aqui e peguei o dinheiro Tá aí aqui nessa parte, doido Tem o aqui, sabe? Tá, acabei de encontrar um, sabe? Tá, deixa eu pegar aqui E atravessar aqui a parede Aqui do Brookhaven Exatamente aqui Aí, peguei aqui o terceiro E, na verdade Como é que eu vou sair daqui, doido? Tá, acho que é só colocando aqui uma cama Exatamente aqui, né? Aí, consegui sair Nossa, onde eu tô, véi? Tá, não queria ver nessa parte aqui Não, tá, véi? Não, deixa eu atravessar aqui a parede Exatamente aqui Tá, e aqui não tem absolutamente nada, né? E eu tô preso, né? Tá, vou colocar uma escada Exatamente aqui, véi Não, será que eu vou conseguir me salvar, doido? Eu acho que não, tá? Eu não consegui não, mas Consegui sim, né? Vêi, eu tô descendo Exatamente aqui de volta, né? E, doido O que que tá acontecendo, véi? Ele disse ali pegar ele O que que deu, véi? O policial Ele tá indo ali dentro Não sei o que, véi Tá indo lá buscar o jogador E eu disse aqui O que que foi isso, véi? Não que do nada O policial tá indo ali Ele tá indo aqui E disse Ele foi lá Eu percebi que ele foi, né? Mas, tipo Eu disse que achou algo, véi Não só pra saber, né? Ele disse ali Não, nada não Tá, mas Tu procurou mesmo, véi Eu não sei se confio nesse jogador não, sabe? Eu disse que tu procurou mesmo, véi Não porque eu tenho certeza que não, né? Ele disse ali Sim Tá, seguinte Vem cá, doido Vou te mostrar aqui Que eu vou encontrar aqui um ao vivo, sabe? Ele disse ali Pera É, o que que foi? Eu soltei ele exatamente aqui, véi Ele disse ali Finge que meu pai Pra polícia Não vira atrás de mim Tá, tô carregando ele aqui no Brookhaven Ele disse ali Isso, pai Se eles disserem algo É, fale inglês Tá, mas É porque inglês, sabe? Não, e ele tá exatamente ali, doido Ô, véi Eu não fiz nada não, tá? Não, seguinte Eu vou vir aqui no esconderijo aqui do Brookhaven Porque, véi Eu tive aqui uma ideia, sabe? Eu tô exatamente aqui, véi Não, tá fechando aqui essa parte Não sei o que, véi E, doido Ele tá passando exatamente ali, sabe? Não, tá vendo, doido? Ele passou aqui direto, não sei o que E nem sequer me viu, sabe? Eu quero ver aqui onde é que ele tá indo, né? Não sei se ele tá indo lá naquela parte, véi Não, nem eu sequer sei onde é que ele tá indo, né? Mas Eu disse que duvida que eu vou achar um aqui Mas eu tenho certeza que, véi Deve ter um escondido exatamente aqui, sabe? E ele disse ali, sim Eu tô vindo exatamente aqui, doido Mas eu tenho certeza que deve ter alguma coisa aqui, sabe? Tá, aqui nessa parte, véi Não tem nada nem sequer aqui Nossa, aqui nessa parte realmente não tem nada Eu tô realmente impressionado, tá? Mas Ô, jogador Seguinte Eu coloquei uma cama exatamente aqui Porque, véi Olha só o tanto que eu vou encontrar aqui, sabe? Eu falei, sabe? E ele disse ali Aí eu não vi, não Não, porque eu acabei de ver, sabe? Tá, deixa eu carregar ele aqui no Brookhaven Até porque, véi Ele tem que fingir que é Que é meu filho, sabe? Ó, tem outro exatamente aqui Ô, véi Tu quer descer ali pra Pra ver se tu consegue pegar? Porque, véi Eu não tô muito afim de, tipo Testar isso daí, não, sabe? Eu disse que tem que descer, sabe? Então vamos ver se ele vai conseguir, né? Tá, deixa eu pegar aqui a lanterna Aqui do Brookhaven Boa sorte, tá, véi? Nossa, ele caiu Vê, ele caiu exatamente ali Tá, eu coloquei aqui a escada Tô vivo, né? Aí peguei esse item Aqui do Brookhaven Eu já peguei cinco, sabe? Não, o que tá acontecendo ali, véi? Não, tá vendo isso, doido? Tem um jogador exatamente ali Falando com o meu filho Filho, véi Sai fora, doido Eu não sou pai, não, tá? Mas, o que ele disse ali, véi? Ele disse ali Deixa eu ver, doido Ele disse, cadê seu pai? Doido, eu tô exatamente aqui, sabe? Ele tá olhando aqui Não sei o que, véi Ô, filho, vem cá, sabe? Ele disse ali Você Eu não tenho nada a ver com isso daqui, não, tá? Na verdade Eu tô vindo aqui na frente E, véi Eu acho que provavelmente Deve ter um exatamente aqui, sabe? Eu disse que Fique aí, filho Só pra fugir mais fácil, tá, véi? Não, e eu tô falando aqui sério, tá? Aí, eu vou colocar uma escada Exatamente aqui Mas aqui não tem nada Não, aqui é um local Que eu colocaria esse item secreto, né? É, mas o dono do jogo Ele preferiu não colocar, sabe? E, véi Ele tá vindo aqui Doido Ele tá vindo exatamente aqui Ô, véi A gente precisa aqui De um disfarce Aqui no Brookhaven Não, e eu não tô nem zoando, tá, véi? Eu tô vindo aqui nessa parte Aqui do Brookhaven Não, e na verdade Deixa eu ver aqui atrás Desse jeito E, véi Eu vou precisar aqui Simplesmente de um disfarce Aqui no Brookhaven, tá, véi? Tá, deixa eu sair aqui do carro Ô, véi, sai daí também Eu disse que faz um disfarce, tá, véi? Não, e eu tô falando sério, tá? Ele disse ali Ok Tá, deixa eu fazer aqui um disfarce Aqui no Brookhaven Ó, no caso Tem esse aqui, né? Que... Olha, já tô bem escondido, né? Não, sendo bem sincero Eu tô bem disfarçado, né? E, véi Ele tá desse jeito aqui Tá, desse jeito aí Já tá bom, sabe? Provavelmente Ele nem sequer vai reconhecer a gente, sabe? Aí, peguei aqui esse carro Aqui do Brookhaven Ô, jogador Vem aqui também, sabe? Não, porque a gente vai ter que procurar aqui Onde mais deve estar isso daí, sabe? Não, e eu disse que aonde vamos, véi? Não, porque ele vai decidir aqui pra mim Onde nós vamos aqui no Brookhaven, sabe? Porque, véi, realmente Eu tô sem decisões aqui no Brookhaven Não decisões, né? Mas eu não sei onde é que eu vou, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na frente, véi É, doido O policial, ele tá aqui atrás E eu disse que Ei, policial, véi Não só pra ele perceber aqui que, véi Eu não tenho nada a ver com isso daqui, não, tá? Ele disse ali Você viu Nossa, que isso? Um hashtag roxo passando, véi Eu vi sim, tá? Eu disse que eu vi sim na montanha Não, eu tô falando aqui sério, tá? Ele foi ali atrás, não sei o que, véi Tenho certeza que tu vai conseguir, sabe? E ele disse que vai nos locais secretos Tá, locais secretos, véi Tem um exatamente aqui que eu quero ver se, tipo Tem alguma coisa aqui, sabe? Ou, véi, seguinte Eu disse que fique aí, tá, véi? Não, fique aí de segurança Porque, véi Olha, se tiver, eu tô feito, tá? Não dá pra atravessar aqui a parede, né? Aí, véi Peguei aqui esse card aqui do Brookhaven Não, deixa eu sair daqui, né? Aí, consegui Mas eu peguei esse card aqui pra testar, sabe? Ou, véi, seguinte Eu tenho aqui uma missão pra você Eu disse que missão, acho no hospital, tá, véi? Não, e eu tô falando aqui sério, tá? Aí, ele tá indo exatamente ali, não sei o que, véi Não, que eu quero ver aqui se essa parte tem alguma coisa, sabe? Não, eu tô vindo exatamente aqui, doido Eu vou usar aqui essa chave exatamente aqui nessa parte E, véi, tá? Que não tem absolutamente... Não, na verdade tem, né? Não, tem um exatamente aqui Aí, consegui aqui seis, né? Tá, deixa eu sair daqui desse jeito Eu tenho que ver aqui porque, doido Já faz um tempo que... Que eu tô aqui fora procurando E, véi, já faz um tempo que ele tá ali, sabe? Tá, véi Eu tô vindo exatamente aqui e, doido Mas, cadê ele? Vem, ele simplesmente... Ele não tá aqui, sabe? É como se ele tivesse vazado daqui E, tipo, é isso, sabe? Tá, eu tô aqui nessa parte e, doido Não, e eu disse que cadê você, sabe? Não, que ele simplesmente... Ele desapareceu, né? Tá, eu tô vindo aqui atrás E, doido, será que tem alguma coisa aqui? Eu tô olhando aqui todas as partes Só pra ver se não tem alguma coisa, sabe? Ué, mas... Ô, doido, tem uma cama exatamente aqui Não, tu não vai me dizer que, doido Tu tá exatamente aqui, né? Doido, deixa eu subir aqui em cima e, véi Não, tá zoando, né? Doido, ele tá exatamente aqui Não, e ele tá olhando aqui, sabe? Ele disse ali E aí, me ajuda Tá, mas... Como é que eu vou te ajudar, sabe? Esse, véi Eu também tô preso aqui, sabe? Eu disse aqui Como é que você vê aqui, sabe? Não, do nada Ele veio simplesmente aqui nessa parte Aqui do Brick Heaven Não sei se ele... Ele me salvou Não, tá zoando, né? Eu disse que você achou algo aqui Não, porque realmente Eu não encontrei nada, sabe? Ele disse ali Não Vem, tá falando sério Não, tu não tá zoando não, né? Eu disse que tá zoando não, né? Não só pra saber, né, doido Ele disse ali Não Não, seguinte, véi Quer ver que eu vou achar isso daqui Em dois segundos? Não é que esses jogadores Eles nem sequer Eles procuram direito, sabe? Tá, aqui nessa parte Realmente não tem nada Mas doido Talvez aqui tenha, sabe? Ele disse ali Tá fazendo o quê? Vem, eu só tô vendo aqui Se eu vou encontrar alguma coisa, sabe? Tá, aqui realmente Não tem nada, sabe? Eu disse aqui, vem Eu vou achar um, quer ver? Tô falando sério, tá, véi? Realmente eu vou conseguir encontrar um Aqui no Brick Heaven Desse jeito, sabe? Não, na verdade, véi Ó, seguinte Eu vou clicar aqui no paraquedas E daí você vem, sabe? Aí não deu muito certo não, tá? Mas eu tô olhando aqui ao redor E, véi Tá meio difícil, tá, véi? Tá, eu tô exatamente aqui E, véi Não, mas ele também Ele tá vindo aqui Não tô vendo isso, doido? Ele tá vindo exatamente aqui Não sei o quê, doido Vem, tá meio difícil, tá? Mas aí ele desceu exatamente aqui Ele disse ali Procurei fora Eu vou olhar lá dentro Tá, ele quer que eu procure aqui fora Eu disse aqui não Ao contrário, tá, véi? Eu tô falando sério, tá? Eu quero fazer isso aqui ao contrário Porque, véi Eu tenho certeza que ele não vai procurar direito, sabe? Aí ele disse ali Ok Tá, seguinte, véi Aqui nessa parte, aqui do Brookhaven, ó Não tem nada demais Não tem nada aqui Não, aqui deve ter, sabe? Bem aqui nessa parte deve ter, sabe? Olha, aqui não tem nada Talvez aqui nessa parte tenha, né? Não, e realmente Eu acho que essa parte aqui não tem nada demais não, tá? Não, realmente, véi Parece que não tem nada, né? Eu vou aproveitar e vou sair daqui Ô, doido É, eu acho que ele nem sequer procurou, né? Não, realmente, véi Eu não consigo aqui abrir essas gavetas E provavelmente, véi Essa parte que não deve ter nada demais não, sabe? Tá, mas, seguinte, véi Eu tive uma ideia do que fazer aqui no Brookhaven Eu disse que vai na adoção, sabe? Ele tá chegando aqui, não sei o que, doido Ele estacionou exatamente aqui Ô, véi, tu não vai vir também, não? Eu disse que vai vir, não, doido Não, porque ele devia vir, sabe? Ele disse ali só de segurança Não, tá falando sério, véi Mas segurança do que, véi? Não, tá bom, né, doido? Tá, deixa eu ver se não tem algum item aqui do Brookhaven pra pegar Tá aqui nessa parte Não tem, pelo incrível que pareça Ó, talvez aqui Ó, talvez aqui em cima, véi Não, será que tem? Nossa, e não tem, né? Não, aqui é um local que com certeza Eu iria colocar, tipo, algum doce Se eu fosse o dono do jogo, sabe? Mas, ele não quis, né? É impressionante, né? Vem, eu tô vindo aqui no hospital Aqui do Brookhaven Não, mas, doido O que que é isso que tá vindo aqui atrás, doido? Não, tá vendo isso, véi? Tem um jogador vindo exatamente aqui Aquele jogador de antes, né? Vem, eu queria saber O que que ele tava fazendo ali na praia Ali do Brookhaven, sabe? Ele tá chegando aqui, não sei o que, véi Ele disse ali Achei um Vem, tu achou mesmo? Tá, vamos lá, sabe? Ô, eu falei pra vocês Que aqui no hospital Devia ter alguma coisa, sabe? Ele disse ali Vai no raio-x Ué, tu quer que eu te carregue, véi? Não, tá zoando, né? E ele disse ali Eu tô cansado Vem, como é que tu cansou aqui no Roblox? Onde eu vou, véi? Eu disse que é onde eu vou Aí, detalhe Tem até mesmo aqui uma cama Aqui no Brookhaven Ou seja Ele realmente Ele tava procurando, sabe? E ele disse ali Teleporta Ah, tu diz clicar nesse botão aqui Tá, vou clicar exatamente aqui Mas, doido Não, tá vendo isso, doido? Tem um exatamente aqui Peguei oito, né? Ele disse isso Eu não olhei a parte de cima Não, mas Eu tenho aqui uma pergunta pra você, doido Eu disse aqui Por que tu tava na praia, véi? Não, não faz nem sentido, né? E, doido Ele tá nadando aqui Mas, na verdade Ele tá indo ali na frente, véi Eu tô vindo aqui também Não, mas O que que foi? Vem, ele desceu exatamente aqui Não, tá zoando, né? Vem, tinha um botão Embaixo da cadeira Que, véi Teleportou eu exatamente aqui, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá? Não, deixa eu até mesmo Fazer isso daqui de volta Porque, véi Isso daqui foi genial Não, eu vou ter que vir Exatamente aqui na frente Desse jeito E clicar aqui nesse botão, sabe? Não, tá vendo isso, doido? E eu tô aqui nessa parte, sabe? Tá, mas Cadê aquele jogador, véi? Ele simplesmente sumiu, né? Tá, eu tô vindo aqui na frente E, doido Não, é ele que tá ali, véi Eu vi uma pessoa vindo aqui, sabe? É, realmente é ele, sabe? Ô, doido Cheguei, tá? Tá, mas Seguinte, doido Ó, vem cá, doido Tu vai ver ali a prefeitura do Brookhaven Ou, na verdade A prefeitura Eu mesmo vou ver, né? Nossa, tem o Enderman Aqui em cima, né? Não, eu tô aqui, doido E eu disse E ver os bombeiros Tudo, tá, véi? Não, e quando eu digo tudo, véi Eu não tô nem zoando, tá? Ele disse ali só Não, tu vai ver também o cemitério, tá? E eu disse que bombeiros E cemitério, tá? Não, e eu tô falando sério, tá, véi? Ó, ele tá indo ali na frente Não sei o que, véi Tá, deixa eu pegar e subir aqui em cima Pra ver se não tem alguma coisa aqui Tá, aqui não tem nada Aqui também não tem nada, né? Ah, tem sim, né? Tinha um exatamente aqui E eu acabei de pegar, sabe? Não, tá bom, né? E, véi, ele tá voltando aqui E ele disse ali Achei Tá, mas Onde é que tá, doido? Não, ele até mesmo aumentou aqui de tamanho Não sei o que, véi Aí, eu tô exatamente aqui, mas Onde é que tá, véi? Ele disse ali Quer que eu vá pra todas as localizações Não, mas Como é que você descobriu isso? E eu disse aqui Como é que descobriu, doido? Não, por que, véi? Eu tô aqui um tempão E nem sequer descobriu isso aqui, não, sabe? Doido, ele Ele tá vindo aqui na frente Não sei o que, véi Ele disse ali Livraria Tá, eu tô exatamente aqui, mas Cadê? Tá, aqui não tem nada, véi Será que aqui nessa parte tem? Oi, tem mesmo, sabe? Aí, peguei 10 Eu disse aqui E o próximo, véi Não, ele tá vindo aqui na frente Não sei o que, véi Eu disse aqui Como é que você sabe, doido? Ele disse ali Buraco Tá, buraco Aqui do Brookhaven Oi, tem mesmo, né? Ó, tem um exatamente aqui Aí, peguei 11 E, véi Ele disse aqui Em cima da ponte Véi, tu diz Essa ponte aqui do Brookhaven Não, tá bom, né? Vou confiar aqui em você Porque esse jogador aqui Ele já acertou aqui Três localizações do Brookhaven Tem um aqui, sabe? Aí, achei um exatamente aqui Tá, no caso Eu tô com 12 Tá, aí eu acho que Não tem mais nada, né? Não, tanto que Ele tá voltando Exatamente aqui Nossa, quase que eu fiz aqui Um MLG, né? E, véi Ele disse ali Outra ponte Tá, e a localização Provavelmente é exatamente aqui, sabe? Ali, eu tô vendo, véi Tá, eu tô vendo daqui Onde é que tá E, doido Tá exatamente aqui, sabe? Aí, peguei 13, né? Não, e ele tá vindo aqui na frente Não sei o que, véi E, véi Tem um policial vindo aqui Ué, mas O que que deu, véi? Não, e o policial Ele tá vindo aqui atrás Não sei o que, véi Ele tá vindo aqui Que nem doido, né? Ele disse ali Vai lá embaixo Tá, eu tô vendo Exatamente aqui E, véi O policial Ele tá vindo aqui também, sabe? Não, e eu não tô nem zoando, tá? Vem Ele tá vindo exatamente aqui, véi Sai fora Tá, mas Onde é que tá, doido? E, doido Tem um jogador Exatamente aqui, véi Ele disse ali Hashtags Por favor, me ajude Ué, mas O que foi? Eu disse que o que foi, sabe? Doido Ele tá olhando aqui atrás Ele disse ali Por favor, vem cá Tá, mas Em quem eu confio, doido? Eu confio nesse jogador aqui Que ele não me ajudou ainda, não Ou eu confio nesse jogador aqui de cima Que, véi Ele realmente Ele quer me ajudar, sabe? Ele disse ali Venha Vamos continuar Eu tenho que continuar isso daqui, sabe? Eu disse que Eu vou lá, falou, sabe? Ele disse Não vá Não confie nele Tá, mas Porque eu não confiaria, sabe? Ele tá me ajudando aqui em tudo E esse jogador quer que eu não confie nele, sabe? Tá, eu tô vindo exatamente aqui, véi Aí, voltei, sabe? Vê, ele tá vindo aqui na praia Aqui do Brookhaven E ele disse Aqui Tá, mas Oi, tem mesmo, véi? Não, tá zoando, né? Doido, mas Como é que você sabe disso? Eu disse Porque realmente eu não sei, né? Ele disse ali Eu sei de tudo Eu sou a DM É sim, né? E eu disse que é sim, né? Não, com certeza é, né, doido? E ele disse ali Eu sou sim Eu tô falando sério Como é que eu vou saber que Tu tá falando é verdade, sabe? Não, realmente não tem como saber, né? E ele disse ali Vai no iate É, tá bom, né? E eu disse que vai vir também, não? Não, porque, véi Realmente ele deveria estar fazendo esse evento também, sabe? Ele disse ali Eu vou procurar mais Não, tá bom, né, doido? Não, e eu tô vindo exatamente aqui nessa parte, doido E, véi Por que que ali na frente tem o carro do policial, véi? Eu tenho medo, tá? Não, e na verdade ele tá exatamente aqui, sabe? Ele disse ali Sai Doido, eu não vou sair não, tá? Oxe, véi Ele não quer que eu entre aqui dentro, não sei o que, véi Tá, mas seguinte Já que eu não vou entrar, véi Eu vou vir aqui através dessa parte E vou descer aqui, sabe? Não, e ele tá vindo aqui também, não sei o que, véi Ele disse ali Ué, é brincadeira Cadê você? Doido, eu não sei onde eu tô não, tá, véi? Ele tá me procurando ali, não sei o que, véi Tu não vai achar nada não, tá? Não, e na verdade tem um exatamente aqui, sabe? Na frente, ó, tá vendo? Tá, acho que, véi Eu vou ter que sair daqui também, né? De novo Não, é só sair daqui, né? É, eu tô aqui Vêi, ele tá vindo aqui na frente, mas... Doido Não, mas tem um jogador vindo exatamente aqui, véi Ele disse ali Achei um mestre Ué, mestre? Vêi, como assim? Ele disse ali aonde, véi? Até eu quero saber onde é que é, sabe? Ele disse ali na parte de frente do avião Não dentro, mas fora mesmo E, véi, ele tá vindo exatamente aqui, véi Ele disse que bem na parte da frente do avião E tem mesmo, né? Não, como é que eu não vi isso daqui antes, não, sabe? Aí, peguei esse Vêi, ele tá me carregando aqui no Brookhaven Não tá bom, né, doido? Eu só quero ver aqui onde é que ele vai me levar aqui no Brookhaven, né? Tá, ele veio exatamente aqui E ele disse que tem um ali Ué, tu diz aonde? Tá, exatamente aí, véi Não, mas eu já fui aí uma vez e não tinha nada, sabe? Não tá zoando que tem um aqui, né? Eu disse que tem mesmo, véi E ele disse ali assim Acabei de pegar É, então, galera Tem um exatamente aqui, sabe? Que eu não tinha percebido, né? Tá, ele colocou uma escada aqui, véi Provavelmente eu tenho que subir, né? Doido, realmente tem um exatamente aqui, sabe? Aí, peguei, né? E, véi, ele disse que faz o bug da casa E ele disse ali Você sabe? Eu não sei qual você tá falando, tá? Eu disse que não sei, tá, véi? Ele disse ali Deite Tá, eu tô... Eu tô exatamente aqui E ele disse ali Delete Ah, esse bug, véi? Não entendi, né? E tem um exatamente aqui Tá, deixa eu ver se tem mais, né? Tá, eu só vi aquele ali mesmo E, véi, eu acho que é só esse que tem mesmo, né? Eu voltei exatamente aqui Ele voltou aqui também, né? E, véi, ele disse ali Sobe Ah, tô vendo, véi Meu, eu tô vendo até mesmo daqui, sabe? Ó, tá vendo aqui essa parte, doido? Tem um doce exatamente aqui Aí, eu tô exatamente aqui E peguei esse doce, né? Ele disse ali Sabe o portal? Tá, eu disse aqui Eu sei, né? Mas... O que que tem? Eu disse aqui O que que tem, né? Que eu não tô entendendo, véi É, acho que, véi Eu vou ter que vir aqui no portal Aqui do Brookhaven, né? Meu, eu não tô nem zoando, tá? Meu, ele tá vindo exatamente aqui Tá, mas... Onde é que eu vou, doido? Tá, peguei aqui essa lanterna Aqui do Brookhaven Meu, ele tá vindo aqui atrás, doido Onde é que eu tenho que ir, véi? Me diz Tá, eu só vou seguir esse jogador Porque, véi Realmente, ele parece saber O que ele tá fazendo, né? Ele disse ali Doido, não sei onde que é, não Tá, deixa eu ver, doido, ó Provavelmente é aqui nessa parte, né? Deixa eu ver Tá, aqui não tem nada, véi Nem aqui, doido Ué, mas... Onde que é isso? E ele disse ali Ué, ele tá olhando ali atrás Ah, tá, aqui, né? Aí, eu tô vindo exatamente aqui E, doido Não, e tem um doce aqui do nada, né? Aí, peguei, né? E ele disse que dirige na montanha Tá, na montanha do Brookhaven Doido, eu tô vindo aqui na frente E, véi Esse jogador, ele tá vindo aqui também Não, tá zoando, né? Ô, doido Tu sabe que isso daí é ruim, né? Tá, mas Onde é que eu vou, véi? Ele disse ali direita Aonde, véi? Tá, vou continuar vindo aqui na direita E, doido Ele disse ali isso Tá, mas Aonde tu me disse que Isso aí tá, véi? Eu tô vendo aqui todas as localizações Mas, não tô vendo nada, sabe? Eu não sei o carro Ele caiu, né? E, véi Ele tá exatamente ali Ele disse ali o quê, véi? Ele disse aqui Tá, tu diz Aqui nessa parte Não, tem exatamente aqui Tá, aí Ele disse aqui, sobe Eu não tô vendo aqui nada, não Tá aí Eu não tô nem zoando Não, na verdade Eu tô, né? Tem um exatamente aqui Ele disse Vai na casa abandonada Vê, eu tô vindo exatamente aqui Eu não sei o carro Ele caiu, né? Tá, deixa eu levantar isso daqui desse jeito Ué, mas Que que é isso? Tá, mas Onde é que eu vou, doido? Me diz Tá, tu diz Essa daqui, véi Eu disse que essa, véi Tá, deixa eu encostar aqui Não, tá zoando que tinha um exatamente aqui E, véi O policial, ele tá chegando aqui Eu disse que Aonde eu vou, véi? Não, porque eu tenho que saber, né? Ele disse que fazenda tem um bem na árvore amarela Aí o policial, ele tá vindo aqui ainda, sabe? Tá, ele diz essa fazenda aqui do Brookhaven Mas, qual dessas? Não, sério Porque tem um monte aqui de árvores amarelas, sabe? Eu não sei qual delas ele, ele tá falando E, véi O policial, ele chegou ali Ele disse aqui, frente Tá, tu diz Esse aqui, véi Não, deixa eu ver O item mesmo, sabe? Ó, peguei esse aqui, né? Aí o policial, ele tá voltando aqui Tá, deixa eu sair daqui, véi Ele disse que vai nos bombeiros Vê, tem certeza? Vê, o policial, ele ficou ali atrás, tá, véi? Não, eu vou aproveitar, eu vou subir exatamente aqui Ele disse isso, aí mesmo Não, e ele tá vindo aqui na frente, não sei o que, véi Ué, o que que foi? Tem um aqui, véi E, véi, ele disse ali Recebi uma ligação do shopping Tá, do shopping, do Brookhaven Ele disse que vai lá Tá, mas, aonde, véi? Eu disse que aonde, véi? Ele disse ali, McDonald's Tá, McDonald's aqui no Brookhaven É, tu diz exatamente esse aqui, né? Não, e tem um jogador aqui, não sei o que, véi Tá, e ele colocou aqui uma cama aqui do Brookhaven Tá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui dentro Ué, não tem nada, sabe? Não, e eu não tô nem zoando, tá? Não tem nada mesmo, sabe? Tá, ele, ele colocou aqui a cama de volta, véi Aí, consegui sair Ô, tá vendo, doido? Tem um exatamente aqui, sabe? Tá, deixa eu subir aqui em cima desse jeito Aí, peguei exatamente esse daqui, sabe? Ele disse que vai na casa Tá, na casa aqui do Brookhaven Ele disse ali reto Ele, ele veio exatamente aqui e colocou uma cama É, e realmente tem um item exatamente aqui, sabe? Ô, doido, me ajuda a sair daqui, tá, véi? Aí, consegui, né? Ele disse aqui, deixe-me dirigir E, véi, ele veio exatamente aqui Não, tu tá me dizendo que aqui tem outro? É, e realmente tem um exatamente aqui, sabe? Não, quem diria que bem nessa parte iria ter um, sabe? Ele disse aqui, sobe e pegue Tá, deixa eu ver, doido, ó Aqui nessa parte Ô, verdade, né? Que parece que realmente tem alguma coisa, sabe? Aqui, ó, tô vendo Tem um exatamente aqui Aí, peguei, né? Ele disse vai aí e pegue Tá nessa localização do Brookhaven, doido Tem um exatamente aqui voando, né? Não, ele tá voando ali no meio do nada, sabe? Tá, e o próximo, véi? Ele disse que vai na parte dos bombeiros Tá na ponte dos bombeiros, véi Tá, tem essa parte aqui e tem a ponte que é essa aqui, né, doido? Ué, o que que foi? Tá zoando, né? Doido, tem um exatamente aqui, sabe? Aí, peguei E ele disse aqui, vem cá Ele disse montanha, aí mesmo Tá, exatamente aqui, véi É pra subir essa parte? Não, eu tô vindo exatamente aqui, véi Não sei como é que sobe isso Aí, consegui E, véi, realmente tem um aqui, sabe? Não, tá vendo? Aí, consegui, né? E, véi, só falta dois E, véi, ele saiu aqui É, porque ele saiu, doido Ele disse ali no campo Tá, aqui no campo, aqui do Brookhaven Tu diz aqui Ué, tem mesmo, né? Não, tá vendo aqui essa parte, doido? Tem um exatamente aqui Deixa eu voltar aqui no avatar, né? Ele disse aqui Do outro lado do mapa Tem um igual Vêi, tá falando sério Provavelmente é aqui, né? Tá, deixa eu ver, doido Ó, aqui não tem nada E aqui, doido Ô, aqui tem, sabe? Não, tá zoando, né? Deixa eu pegar exatamente esse daqui, véi Não, olha só o carro que eu consegui, sabe? Ele, ele tá chegando aqui Não sei o que, véi Doido, nem eu tô acreditando Que eu consegui isso daqui, sabe? Não, olha só o carro secreto Que eu consegui aqui no Brookhaven, sabe? Doido, eu quero testar isso daqui, sabe? Ô, jogador, vem cá Tá, seguinte Eu vou colocar aqui velocidade máxima, turbo 3 E, doido Olha só o jeito que é isso daqui, sabe? Não, isso daqui é simplesmente incrível, tá? Não, e eu não tô nem zoando, tá? Olha só o carro que eu consegui aqui no Brookhaven Que top que ele é, sabe? Doido, ele é um batimóvel, pelo que eu percebi E, véi, dá pra jogar isso daqui Como é que é? Dá mesmo, tá? Ó, tá vendo? Eu clico aqui Ele joga essa coisa aqui na frente, sabe? Vêi, esse daqui é um dos melhores carros Que já lançou aqui no Brookhaven Eu não tô nem zoando, tá? E se você é novo aqui, se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiser ir uma parte 2, comenta a parte 2 E vem, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais